É válido arriscar um público fiel em nome de falar com todo mundo? Muito tem se falado que se deve furar a bolha para além do público-alvo em comunicação, ou seja, falar com mais pessoas além daquelas que já estão convertidas. Mas isso não seria perder a identidade? Opa, eu sou o Fábio Oliveira e você está aqui no InsiderCast, e hoje a gente tem aqui um convidado, o Otávio Tranquese, que é Head de Marketing da Simplic Brasil. Otávio, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Opa, tudo bem? Muito prazer estar aqui. Uma honra ter você aqui com a gente, Otávio. E eu já queria fazer uma primeira pergunta da sua paixão pelo marketing. Ela foi uma paixão à primeira vista, foi avassaladora? Não, foi, na verdade, uma história muito louca. Uma história gostosa de contar. Eu trabalhava no mercado financeiro, eu trabalhava num banco americano, Morgan Stanley. Eu estava lá e, de repente, um pessoal me achou no LinkedIn, e me chamou para conversar sobre... Eles falaram assim, putz, a gente tem um aplicativo aqui para chamar táxi pelo celular. E, pô, legal. E eu fui lá inicialmente para conversar sobre uma posição mais operacional, que tinha mais a ver com o meu skill, sua forma de economia e tal. Aí eu fui lá conversar com eles, conversando mais de uma hora. E o pessoal falou, putz, cara, você não quer tocar o marketing aqui? Eu falei, putz, cara, não sei nada de marketing. Eles falaram assim, cara, tranquilo, a gente está aqui numa visão analítica, uma visão mais pragmática. Acho que você é o cara certo para isso. E eu acabei aceitando. E aí eu entrei de cabeça, sem saber nada, sem informação e sem experiência no marketing. E assim começou. Acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, para começar a aprender. Poxa, que história legal que você já trouxe aqui para a gente. Logo nesse começo do Insidercast, Otávio, e eu tenho aqui outros dois apaixonados, dois amigos aqui que são. Um deles é apaixonado pelo marketing, a outra é apaixonada pela rádio, pelo podcast, pelas ondas da música. Mas primeiro eu vou falar com o menino das luzes, o apaixonado pelo marketing, Clayton Lúcio. E aí, Clayton? E essa sua paixão pelo marketing foi arrebatadora também? Não, não. Foi uma coisa assim que a gente foi conhecendo aos pouquinhos também. Foi como um pouco da história do Otávio, né? Eu acabei estudando a primeira vez economia, ciências econômicas. Mas depois de um tempo eu fui acabando tendo uma paixão pela área de vendas e naturalmente eu fui estudando marketing até que realmente eu me dediquei totalmente a ela. Tanto é que eu comecei na parte prática do marketing, eu entendo que estudar ia pôr em prática e hoje eu estou fazendo graduação em marketing para ter uma base teórica e fazer depois uma pós-graduação e tudo mais. Mas foi bem parecido, assim. Eu vim de uma área diferente e aos poucos eu fui entrando também. Mas a gente tem a Barra Rodrigues também, né? Que é uma radialista nata. E aí, Barra, tudo bem? Tchuuu! Olá, Clayton Lúcio! Oi, Fábio Oliveira! Oi, Insiders! Sejam bem-vindos, Otávio! Sejam muito bem-vindos à nossa casa, que é a nossa nave-mãe Insidercast. Bom, eu dizer que eu sou apaixonada por rádio, por podcast, no dia do podcast, hoje, 21 de outubro, é considerado o dia do podcast, dia da gravação desse episódio. É quase chovendo molhado, né? Mas a gente tem aqui o pai da pauta, que é o Fábio Oliveira, que vem sempre o quê? Nas asas dos pombos de Oz, já que ele é o rei de Oz, né? De Osasco. Temos aqui o rei das luzes, do marketing digital, né? Sempre surfa na onda, já que ele é o rei de Santos e a de Jacências. Hoje quase não saiu. E eu vou ser o quê? Eu vou ser a mãe do podcast, então, aqui, já que eu sou a pessoa que cuida do áudio, né? A pessoa que veio desta formação. Mas vamos parar de papo furado? Não, meninos, vamos chamar aqui o Otávio de volta para a conversa. Vamos conversar o nosso bate-papo com ele. E, Otávio, eu já tenho pergunta para você, justamente sobre o que a gente anunciou lá no nosso tema. Eu queria saber sobre o mito de furar a bolha, ou seja, ir além do público-alvo em marketing e comunicação, é válido? Quais os riscos e as oportunidades, na sua opinião? Eu acho que depende muito do seu estágio de empresa, né? Então, assim, eu tenho uma experiência muito forte com startups, então, tudo que eu vou falar, tenho muito influenciado por isso. Todas as estratégias que eu já fiz, todos os lugares que eu já trabalhei, estou falando daquele lugar pequeno, que está começando, está crescendo. E acho que, quando você está nesse cenário, você é obrigado a furar a bolha. Você tem que se reinventar o tempo inteiro. Então, acho que a gente tem alguns indicados, algumas coisas para atingir. E acho que todo mundo já viu aquela pirâmide de adoção, aquela curva de adoção. E primeiro a gente tem usando adopters, aí depois a gente vai pegando o pessoal que vai aceitando um pouco mais, até depois a gente vai pegando a maioria e está mais longe da curva. E acho que é um processo super natural. Ele precisa ser feito. E acho que o truque é como fazer, como ver o timing disso, como perceber quando fazer, e ver quando as coisas precisam mudar. Acho que quando você tem movimentos rápidos, empresas crescendo rápido, você perceber quando você tem que dar o próximo passo, quando tem que dar uma freada, quando tem que estudar, é fundamental para ter sucesso. E falando nesses próximos passos e freadas, tem algum método para furar a bolha sem perder a identidade? Ou alguns pontos específicos que o profissional tem que estar ligado ali para não perder a identidade durante esse processo? Eu acho que hoje em dia, uma coisa que está faltando aqui no marketing, quando eu falei, eu comecei no marketing com um caminho nada tradicional. E eu acho que é esse caminho que me trouxe até aqui, me ajudou bastante a ter uma visão diferente. Então, assim, é preciso ter uma visão analítica sobre o marketing. O pessoal costuma dizer assim, pô, você tem a nossa visão, tem a estrutura da marca, o pensamento em construir uma marca, o seu público-alvo, etc. Mas você tem os números e você tem o público que fala através desses números. Eu gosto de dizer que os números são uma maneira do público dar um feedback para você sobre o que está acontecendo, o que está vendo. No mundo que a gente está vivendo hoje, a gente está falando de um marketing hoje bastante focado no digital. E isso permite você fazer testes. Acho que a partir do momento que você está nesse ambiente, você está aberto a tantos testes assim, é possível você fazer pequenos testes de comunicação para curar a bolha aos poucos. Então, acho que a gente pensa antigamente em grandes empresas. Fazer um movimento desse era muito mais difícil. Agora, você pode segmentar, fazer testes, ver como o seu público reage e aí sim você toma uma decisão de dobrar a sua aposta ou falar, opa, acho que aí eu errei um pouco a mão, não foi bem por aí, isso aqui não foi legal. Otávio, a gente quer saber o que está por trás de furar a bolha, mas o insider quer saber, a pergunta que não quer calar é a questão dos erros. Não da forma pejorativa da questão, mas com os erros a gente aprende a não fazer igual ou melhorar o que já foi feito. Quais são os maiores erros de romper a bolha, na sua opinião? Cara, acho que o maior erro é tentar fazer uma coisa muito grande. Então, acho que o primeiro passo é você entender o que está acontecendo. Você tem um público-alvo? Qual é o problema desse público-alvo que você tem hoje em dia? É um público muito pequeno? Ou você está sentindo que o seu produto evoluiu e aí está precisando atingir novas camadas? Ou você está tendo um... O que já aconteceu no meu caso, por exemplo, só para também trazer um pouco para a realidade, eu fui diretor de marketing do Chama, que é o aplicativo de pedir botilhão de gás. Legal. A gente começou a crescer com marketing digital. Só fazendo campanha no Facebook, no Google, bem tradicional, e campanhas grandes, não eram campanhas modestas, não. A gente foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e de repente a gente se viu num caminho que era... que a gente não conseguia crescer mais na velocidade que a gente estava querendo. Nosso público, na maioria, eram jovens que estavam... O que acontece, né? Você se muda da casa dos pais, se casa, ou algo assim, você tem que começar a pedir botilhão de gás. É um processo muito chato, né? Eu costumava brincar que botilhão de gás, a última tecnologia que tinha inovado o mercado era seu telefone. Depois disso, ficou meio estagnado. E o Chama era um aplicativo que você pode olhar ali... Pura verdade, viu, Otávio? Comprar botilhão de gás não é nada sexy. Nada sexy. E aí a gente trouxe isso à tecnologia e a gente era bem pragmático na comunicação, né? Aqui, o app que você pediu gás compara o preço está aqui. Legal, funcionava. A gente atingiu um certo público, mas a gente não conseguia partir dali. E acho que um dos números que eu olhava também, que era bem interessante, que acho que, como eu falei, trazer números é fundamental para a gente entender, era o número de primeiros pedidos depois que você fazia o primeiro download. porque o primeiro download, porque a gente está falando de pessoas que você pode usar em vários telefones ou fazer múltiplos logins, eu estou apontando qual o primeiro. Então, de quantas pessoas que baixaram o aplicativo a primeira vez, quantas faziam o pedido? E esse número era pequeno, era uma fração, assim, na casa dos 15%, 20% que faziam isso. Então, mostrava para mim que eu estava atingindo um público maior, só que, realmente, só o público inicial, só aquela bolha inicial daqueles aliados que estavam tentando fazer alguma coisa. Beleza, como é que a gente estava no próximo passo? Acho que nesse caso foi bem diferente, porque acho que o nosso principal questão foi furar a bolha, não foi só uma questão de mudar a mensagem, mas mudar o público. Foi aí que a gente resolveu fazer um passo adiante e testar a televisão, testar as mídias offline. E para a gente, principalmente para mim, eu nunca tinha feito uma campanha muito grande de televisão, eu tinha feito só coisas mais modestas. Resumiu fazer um teste. E o teste foi sensacional. A gente, obviamente, fez bastante lição de casa, então, a gente teve que estudar bastante o público. Eu fiz uma parceria com uma agência que, poxa, na minha opinião, é uma das melhores do Brasil, que é a África. A gente desenhou e acima de... Aí a gente comentou um erro. Eu acho que a gente fez um primeiro erro. Um pouquinho antes da gente fazer TV, a gente não vai fazer out of home, né? pontos de ônibus, relógio, metrô. E a gente errou muito forte na comunicação. A gente fez uma comunicação que estava linda, muito divertida, super colorida, só que ela não conversava com o público. Eu acho que a gente trouxe aquela nossa experiência do digital e a gente botou direto na rua e aquilo ali não conversava com o público. A gente mudou para um público maior que aquilo gerava uma certa estranheza. Poxa, isso aqui não é muito para mim, não. Isso aqui é uma coisa muito colorida. O que é isso? Botão de gás, aplicativo. Então o pessoal já estava em outro contexto. Isso não ficava tão claro. A gente teve que sentar e pensar em como a gente passa uma mensagem boa. E a gente contou muito com uma das coisas mais tradicionais que tem no marketing que é o teste com o focus groups. Chamamos um grupo, apresentamos algumas ideias, mostramos, anotamos, discutimos. Então, por exemplo, um assumption que a gente tinha é que segurança era muito importante. Então, poxa, conte com revendedores validados pela Agência Nacional do Petróleo. A gente achava que isso era um argumento importante para o público de maior audiência. E não. O cara fala, não, cara, vocês são aplicativos, eu já confio no aplicativo. Eu peço o Uber, eu peço o iCood, eu estou tranquilo se... Eu sei que vocês são seguros. Nunca foi uma preocupação na minha cabeça. Eu quero saber de preço e tempo, preço e tempo, preço e tempo. conforme a gente foi trabalhando isso, aí a gente fez uma mensagem nova e a gente fez uma campanha que foi muito bacana. A gente fez uma música onde o pessoal cantava o botijãozinho. A gente fez um botijãozinho 3D com o celular que eles cantavam. Então, a gente viu conversar de 30 segundos, assim, 15 segundos o botijão cantando, dançando com o celular e aí depois a gente mostrava o aplicativo funcionando. Aí sim, a gente começou a ver o resultado vindo de uma maneira bem forte e mudando os números bastante. Eu queria saber do Otávio, além desse exemplo do chama que ele trouxe aqui para a gente, quais outras marcas furaram a bolha e que tiveram êxito na tua opinião, Otávio? E eu queria que você contasse outros cases para a gente. Legal. Bom, eu acho que uma marca que quebrou a bolha, assim, pensando, é que eu tenho muito viés para isso, mas eu acho que é a XP. A XP era uma marca que ela falava com o público de investidor. Então, quando você pensava na XP, era sempre uma marca que conversava com quem já investia. Eles eram um público bem pequeno e eles foram trabalhando com a educação financeira, mas aí que está o negócio. O público deles sempre foi um público maior, sempre foi focado no Brasil inteiro, mas eles atuavam, eles começaram no mais fácil, que é um público mais segmentado. com o crescimento deles, eles foram ganhando know-how e aí eles contaram também com uma estratégia bem interessante, além de fazer uma campanha de marketing relevante, que eles disseram desbancarize-se, até esqueci agora quem que eles chamaram para, era um ator global que fazia, que representava eles, que foi bem interessante, mas também eles contaram com a capilaridade dos assessores de investimento. Luciano Huck, também trouxeram o Luciano Huck, acho que sim, acho que o Luciano Huck também, e fizeram isso e conseguiram quebrar a bolha de uma maneira bem interessante e hoje em dia você consegue ver mais pessoas utilizando a XP, minha mãe, cliente, você conversa sobre essa marca e as pessoas conhecem. Então, se for pensar, dois anos atrás não era uma marca desconhecida no grande público, a gente falava mais de pessoas que conheciam de investimentos e etc. Então, eu acho que esse é o movimento que eu estou dizendo, é um movimento que foi bem consciente, é um movimento que foi furando a bolha de uma maneira bem pensada e no timing certo. Realmente, eu acho que a XP também fez uma propaganda com o Wagner Moura na TV, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi uma corretora indo para a TV fazer propaganda, exatamente. e se for pensar no Brasil, a gente tem muito poucos brasileiros investindo em bolsa, investindo em corretora. Nos Estados Unidos, a gente está falando em números aí de dezembro, a gente tem milhões de pessoas aqui no Brasil e a gente está só com poucos milhões. Sim, sim, infelizmente, o brasileiro não tem hábito nem de poupar nem de investir. Cara, eu lembro assim que nessa primeira propaganda que eu vi, eu achei muito engraçado porque eu falei, nossa, ele vai fazer, mais uma propaganda da WiseUp para os primeiros três segundos, eu falei, porque tem uma cara meio séria e tal, eu falei, não, olha, é uma propaganda de corretora, que legal, está mudando as coisas. Otávio, eu tenho uma pergunta aqui que está fora da pauta, mas eu queria fazer uma pergunta que é a nossa pergunta coringa. Normalmente, a gente faz essa pergunta para conhecer um pouco mais o entrevistado fora do crachá e fora do currículo. Eu queria saber o seguinte, eu gosto muito de livros, então eu queria te perguntar qual foi o último livro ou qual foi o livro que você leu e que mais te impactou até hoje? Ah, eu vou falar um livro que, puta, não é um livro só que eu amei, mas que eu, eu acho que eu dei para umas dez pessoas já esse livro. Chama, é, é um livro que, infelizmente, acho que ele só tem a versão em inglês, que é How to Teach Anything, ou seja que, vamos numa tradução livre aqui, Como Vender Qualquer Coisa. É muito interessante. E ele fala um pouco sobre a, como o cérebro funciona no ser humano e eu acho que, tem uma lição no começo do livro, vou dar esse spoiler aí para a galera que eu acho que é bem interessante, mas ele, ele separa o, o cérebro humano no desenvolvimento em três camadas. A gente tem a camada inicial que ela é a camada que a gente chama de o cérebro de crocodilo. Nessa camada, a gente só reage às coisas, né? botou uma coisa quente, você faz assim, você toma um susto, você tem essa reação. A segunda camada, que é a camada intermediária, é onde a gente consegue perceber o mundo. Então, eu sei, eu sei que está ouvindo um som, eu sei que, que eu estou aqui conversando com o Clayton, e aí, por fim, tem a camada mais externa do cérebro, que é onde você faz as conexões. Fala assim, eu estou aqui no meu celular, estou no podcast, estou gravando, que ele vai pro ar e eu consigo fazer as conexões. Então, para a gente entender como esse cérebro funciona, a gente pensa quando a gente está no carro, assim, você escuta aquele barulho que te assustou, um barulhão. A primeira coisa que você faz é aquela proteção, esse é o cérebro do crocodilo atuando. Ele sempre pensa, pô, eu tenho que fugir, tenho que enfrentar, como que é o negócio? A segunda, aí você começa a ver o que está acontecendo aqui. Aí você vê duas pessoas, uma do lado da outra, uma do lado da rua, outra do outro, e aí você, depois, olha, um cara está gritando para o outro cara para chamar a atenção dele, e aí você entende e aí seu cérebro, normalmente, ele parta por essas camadas. Quando a gente está vendendo uma ideia, quando a gente está conhecendo uma pessoa, quando a gente está apresentando uma proposta, essa ideia já está na nossa camada mais externa do cérebro. E quando a gente está apresentando para alguém, a gente está enfrentando o cérebro de crocodilo, no primeiro. Então, é bem interessante esse conceito, acho que esse livro é bem bacana nesse sentido de mostrar que existem maneiras de você vencer isso e como controlar. Então, recomendo para todo mundo. Vamos ver em Altavo. Muito legal o livro. Vou comprar esse livro aí, fiquei curioso. E eu vou dar mais uma dica que é mais legal ainda. Tem o audiobook dele, lido pelo autor, também é sensacional. Eu li o livro e depois eu vi o audiobook quando fui ler a segunda vez e achei bem gostoso. O legal é que quando a gente gosta do livro, a gente não lê só uma vez. A gente lê duas, três, quatro vezes e a gente quer ver os outros. Se tem filme, se tem o audiobook, é um vício. É muito legal isso. E você acaba tendo visões diferentes a partir do momento que você começa a ver o livro novamente. É muito interessante. E momentos de vida diferentes. Eu li há uns cinco anos atrás, li de novo mais recentemente, por isso estava tão fresco na minha memória. Otávio, agora fala um pouquinho da sua empresa, da empresa que você está hoje como Head de Marketing, a Simplique do Brasil. Qual as suas atuações lá? O que te mais motiva nesse trabalho na empresa, fazendo marketing na Simplique? Acho que eu tenho que fazer um disclaimer aqui que não faz nem um mês que eu estou na empresa. Então, ainda estou conhecendo, entendendo, conhecendo os desafios. Mas a Simplique faz parte da Enova. A Enova é uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, avaliada em mais de 1,2 bilhões de doses. tem diversos negócios e um desses é a Simplique, no Brasil. É um negócio que me chamou a atenção porque ele atua com um grande público. Ele é uma empresa que dá crédito para pessoas que normalmente têm dificuldade em arrumar crédito. Então, eles dão um passo de análise além do só olhar se o seu nome está negativado ou não. E mesmo se o seu nome está negativado, dá um jeito de solucionar. Pessoal, pô, mas é igual a Crefines? Eu acho que não. Acho que a principal diferença é que é uma empresa 100% digital. Então, acho que é bem bacana isso. Trabalhar com o público, com uma massa maior de pessoas, é uma coisa que eu gosto muito. Então, falei, trabalhei com a Zitax, gostava bastante. Trabalhei no Chama, também gostei bastante. Então, acho que trabalhar com grandes públicos é uma coisa que me chama bastante atenção. Você rompe a bolha todo dia, então, Otávio. Eu não sei nem que... Não existe a bolha, entendeu? Você não pode existir a bolha. Você tem que pensar em criar bolhas. Você tem que pensar em criar segmentações para conversar com o seu público. Já que é tão grande assim, você tem que escolher como atacar. Mas é bem interessante isso. Otávio, agora a gente chegou no momento aqui do Insidercast que a gente tira o crachá do nosso convidado. Deixa de olhar aquela primeira parte ali, o primeiro título do LinkedIn para ir a fundo. E vou até usar o que você acabou de dizer agora. Olhar as outras bolhas que compõem o nosso convidado. Então, chegou a hora da gente conhecer quem é o Otávio em si. A gente já sabe que, além de marketing, estudou economia. Mas a gente quer saber quais desafios trouxeram você até aqui, tanto no profissional como no pessoal. Já diria Faustão, né? Célebre, fase dele. Mas a gente queria entender quem é o Otávio. Se é marido, se é pai, filho. O que moveu tudo? Além de apaixonado por leitura, entender, estudar e pelo marketing. Conta pra gente. Poxa, acho que é difícil falar de mim sem falar da minha formação, sem falar da minha família, que é super importante. Então, eu vim de uma família que botaram a educação acima de tudo. A minha avó, ela é filha de imigrantes italianos. Ela casou com o meu vô, que era um imigrante do Maranhão pra São Paulo. E aí, eles tiveram uma vida muito batalhada. Eles não fizeram a universidade, mas aí eles garantiram que a minha mãe e as suas três filhas fizessem todas a faculdade. Acho que isso é uma coisa muito bacana. Seram todas as faculdades. Todas são professoras. Minha mãe fez medicina, que foi bem difícil ela entrar. E a minha avó sempre valorizou demais isso. Então, assim, se queria ver ela feliz, era alguém estudando, alguém se dando bem. E acho que isso ficou muito próximo na minha vida. Então, assim, eu sempre quis dar orgulho pra ela. E estudar, e se dedicar pra uma carreira, e dar o sangue, é uma coisa que, poxa, vale muito pra mim. Eu ainda não sou pai, como você perguntou. Eu sou casado, muito feliz, com uma esposa maravilhosa. Mas, pô, com certeza, quando eu for pai, eu quero passar essa ancestralidade, essa ancestralidade, a importância dos antepassados que vieram antes. Que legal, Otávio. É bem... Não existe coincidência, né, Bá? Hoje a gente falou sobre a ancestralidade com o cliente nosso. E ia falar sobre isso. Exatamente. Pode falar, Bá. Não, a gente tem um cliente aqui, além do Insidercast, a gente também produz outros podcasts, para outras pessoas. Mas a gente falou no podcast que se chama Papo Beleza, que é da Granado Farmácias, sobre exatamente isso que você acabou de falar, Otávio. Sobre ancestralidade. E a importância da gente entender o passado, estudar esse passado, para a gente saber quem a gente é e valorizar quem é a gente no presente. Então, ouvir você falando da tua família, da história dos teus avós, imigrantes, né, da tua mãe, que batalhou, o orgulho da tua avó de ver todos os filhos formados, a importância da educação na tua vida. Isso mostra a tua empolgação quando você falou do livro, por exemplo, né? Quem não está vendo a gente, só está ouvindo, o Otávio está com o olho marejado agora, está brilhando aqui o olho dele. E é lindo ver esse tipo de coisa, da tua emoção de relembrar a tua história, né? De lembrar quem você é, a tua origem, e honrar essa origem, né? Eu acho que é muito do que compõe quem a gente é como profissional, é essa base, é essa raiz, né? Então, você acabou não citando tanto os teus desafios, mas você trouxe a tua história, isso é lindo. Eu vou contar uma coisa só também, na verdade, estou com o olho também marejado, porque eu não tenho problema no olho e agora a luz do Dorming Light me deu um pouco de tempo, eu vou precisar da onda. Tudo bem, tudo bem, a gente falou que foi emoção, está tudo errado. Você só assustou. Eu fiquei sem piscar durante muito tempo e aí eu acabei olhando. Olha, eu ainda vi essa semana, que a gente está piscando menos do que deveria, deveria, hein? Olha, Otávio, começa a piscar mais, senão eu fico com os colírios, hein? Eu não estou acostumado a usar o Dorming Light, eu tenho muita sensibilidade à luz, incomoda demais. Oh, Deus! Para a gente já é normal, né? Todo dia a gente grava, então é tranquilo. Será que se eu diminuir a intensidade dela fica muito ruim? Não, não, não está ótimo. Não, está perfeito, está perfeito. Mas é muito legal esse papo de ancestralidade, porque realmente, a gente tem que se inspirar nas pessoas que vieram antes da gente e pegar a motivação com essas pessoas, entendeu? É perceber, porque nos momentos mais difíceis das nossas vidas, a gente vai olhar para as pessoas ao nosso redor, né? E às vezes, quando a gente está, entre aspas, com um pouquinho de frescura ali, né? Que tem um desafio muito grande, mas sabe? Ah, eu não quero fazer isso. Aí você olha para o passado e fala, poxa, mas minha avó fez isso, isso, isso. Olha quantas situações ela passou, infinitamente maiores que a minha, e ela superou. Então, peraí, olha de onde que eu vim, então eu tenho essa motivação para superar. Foi sensacional, Otávio. Otávio? Teve um momento em que eu acordei assim, uma coisa que eu pensei bastante, né? Acho que a pergunta que todo mundo se faz é qual o sentido da vida, o que a gente está fazendo aqui, o que é importante, quem que eu sou. E aí, inclusive, a minha avó faleceu e eu estava no funeral dela e me chamou a atenção a quantidade de pessoas que foi lá. Foi um negócio, assim, surreal. Eu acho, tranquilamente, foram mais de 200 pessoas no funeral dela. E era uma pessoa que é simples, que ela trabalhou como costureira, então ela não trabalhou em grandes empresas, não teve contato com tanta gente assim, não tinha uma loja, nada, não. E aí, teve muita gente e todo mundo contando histórias bonitas, todo mundo contando como é que ela impactou a vida dela. Nesse momento, eu acordei e falei, puxa, cara, acho que a vida é o que você deixa, é o que, é como você impacta a vida dos outros. Então, é super importante você construir uma história que você deixe um legado e essa ancestralidade que faz parte do legado. Como eu falei, foi tão importante para mim que impactou a minha vida, eu quero passar para os meus filhos e acho que isso é a coisa mais valiosa que tem. Sensacional, Otávio. mas infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio, mas antes da gente ir embora, eu queria que você deixasse o seu recado final para os insiders e também as suas redes sociais para que eles possam entrar em contato com você depois. Legal. Bom, acho que o principal recado aqui é não tenham medo de furar a bolha. Não pensem na bolha, acho que a gente tem que testar, experimentar e acima de tudo não ter medo de falhar. Eu deixo um recado aqui para todo mundo pensar qual foi o pior erro que já cometeu na vida profissional. E como você saiu disso? Acho que quando você pensa como aconteceu isso, você fala, poxa, não foi tão ruim assim, né? Deu para sobreviver, deu para consertar, deu para viver. Por que a gente tem tanto medo de testar coisas novas? Então, eu deixo o desafio para todo mundo pensar em testar coisas novas e desafiar. Quem quiser me seguir, eu tenho o Instagram Otávio Trinquese, tudo junto. E no LinkedIn, Otávio T. LinkedIn.com barra Otávio T. Perfeito, Otávio. Otávio, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por eu ter conversado batido nesse papo. Mega descontraído, mas com muita informação. Acho que o meu site final vai muito de encontro com o Otávio, que é não tenha medo, né? Não tenha medo de fazer as coisas que você tem que fazer. E outra coisa, né? Romper a bolha, às vezes as pessoas têm medo de romper a bolha porque é sempre indo em direção ao desconhecido. Não falando agora só da empresa em si, mas da vida no geral, porque cada um vive numa bolha, né? Eu acho que as pessoas têm que ter essa noção que a sua bolha social pode ser diferente da bolha da pessoa que está do lado. Mas às vezes quando você se permite romper a bolha e conhecer outros lugares, outros núcleos que não fazem parte do seu, você evolui, porque são novas maneiras de conhecimento, novas pessoas e novas experiências que você está adquirindo. E através dessas experiências, você se torna um ser humano melhor e mais adaptável às situações. E através dessa melhoria, você também consegue ter sucesso naquilo que você quer. Então, muito obrigado, Otávio. Muito obrigado, Fábio. E muito obrigado, Bá Rodrigues. E é com você. Eu acho que é isso mesmo, é a gente entender que cada um tem a sua própria bolha e que o todo é composto de várias bolhas diferentes. Então, até como eu brinquei com o Otávio, não é uma única bolha que forma o Otávio, ele tem várias que formam e cada um de nós tem as nossas. e cada uma dessas macro bolhas forma a sociedade. Então, por isso também a importância da gente se reconhecer, da gente buscar a nossa origem, a nossa ancestralidade para que a gente entenda qual é a nossa essência, qual é a fórmula que compõe essa bolha de cada um. A minha, com certeza, não é igual a do Otávio, que não é igual a do Cleiton, que não é igual a do Fábio, que não é igual a de vocês. Então, muito além da estratégia que a gente estava comentando aqui, no caso de marketing, de furar as bolhas, ir além, a gente tem que entender a gente mesmo, até para atingir o outro com essa campanha de marketing. Então, de novo, e mais uma vez, o estudo é muito importante nisso, o autoestudo, o estudo do outro, o estudo da sociedade como um todo é muito importante nesse processo. Então, acho que é o que fica hoje para mim aqui. Queria agradecer a vocês, nossas bolinhas, nossos insiders, vocês que compõem o nosso oceano chamado Insidercast. E queria agradecer a ele, que olha assim, este oceano sempre do alto, sempre nas asas dos seus filhos, pombos. Fábio Oliveira, muito obrigado por mais este episódio. Eu já estou imaginando aqui, sabe aquelas bolinhas de sabão voando assim no céu? Esse episódio aqui foi bem legal, viu? Foi uma temática que a gente conseguiu explorar, a bolha do marketing, que você fugir do público fiel e passar para a bolha das nossas vidas. E eu achei bem legal a relação que a gente conseguiu fazer nesse episódio da relação humana, de romper a bolha, de entender o ser humano. A gente sempre está voltando aqui no Insidercast, no fundo, no fundo, a gente precisa entender de pessoas para fazer qualquer coisa e romper a bolha é uma delas. E o que ficou de lição aqui também nas falas do Otávio é que se for errar, erre pequeno, tente testar, para você testar pequeno. E se for possível, erre, aprenda e depois parta para o segundo passo. Mas foi muito legal esse bate-papo a gente vê que cada vez mais tudo acaba nas pessoas, de conhecer as pessoas. Se você vai fazer uma campanha de marketing, se você quer construir um legado, tudo passa pelas pessoas. E a história de vida do Otávio, que ele trouxe para a gente, da avó dele, foi emocionante. Foi um episódio muito especial. e eu queria agradecer pela tua presença, Otávio, queria agradecer também Cleiton e Barra Rodrigues também pela tua presença hoje aqui. E agradecer aos Insiders que estão acompanhando a gente no InsiderCast. siga a gente lá no Instagram, no LinkedIn, a gente está sempre no arroba InsiderCast, manda um e-mail lá no contato arroba insidercom.com. A gente adora receber sugestões, de entrevistados, de entrevistados, críticas, elogios, manda tudo o que você quiser, manda o seu recado para a gente. A gente vai ficando por aqui e eu vejo vocês num próximo episódio, porque eu fui!